Pessoal, essa história aqui é muito interessante. É um ataque que foi feito a RSA, aquela companhia especializada em segurança da informação lá nos Estados Unidos. É um ataque antigo já, foi acontecendo em 2011. Só agora as informações estão sendo divulgadas de forma ampla. E tem muita coisa para a gente aprender aqui. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida pelo Melo da Cultura Libertária. Obrigado a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então vamos lá. Você sabe, né? RSA é uma empresa que foi criada no início pelos próprios matemáticos que inventaram o algoritmo. O Rivest, Shamir e Adelman. Que criaram a primeira forma de criptografia assimétrica, coisa e tal. E a empresa depois cresceu bastante. Ela tem realmente uma bagagem em termos de segurança da informação enorme. É uma empresa extremamente respeitada. Um produto que eles tinham, eu não sei se eles ainda têm, é essa chavinha aqui, tá vendo? É um ATP, One Time Password. Como é que funciona isso? Aqui no Brasil, alguns bancos chegaram a usar isso por alguma época. Mas eu acho que hoje em dia a maior parte disso foi substituída por dispositivos, aplicativos no celular. Mas basicamente é um chaveirinho que você aperta o botão e ele gera um código de oito dígitos que em tese não se repete. A cada um segundo ele troca esse código. Então você... é o chamado segundo fator de autenticação, algo que só você possui. Então lembra, a gente conversou sobre isso lá no nosso curso, autenticação. O ideal é que você tenha mais de um fator de autenticação. E lembra, quando a gente fala mais de um fator de autenticação, não é o mesmo fator duas vezes. Autenticação, você tem três fatores possíveis. Você tem algo que só o usuário sabe, que é autenticação conhecimento. Algo que só o usuário tem, autenticação posse. E você tem a autenticação biométrica, o reconhecimento de características físicas do usuário. Quando você fala do seu sistema atender a dois desses fatores, a mais de um desses fatores, é justamente você ter, por exemplo, um login e senha, uma autenticação conhecimento, e ter um chaveirinho desse tipo, que é uma autenticação posse. No banco também, quando você vai sacar dinheiro, você tem que ter o seu cartão físico, o cartão digital que você enfia ali na maquininha, e tem que saber a senha também. Então também você tem um duplo fator de autenticação. Isso é o recomendado. Você pedir duas senhas, não é duplo fator de autenticação, só para avisar vocês. Então, esse tipo de coisa foi muito usado durante bastante tempo. E como é que funciona esse chaveirinho? Eles têm um grande servidor lá na RSA, que tem as sementes para confirmar se aquela chave corresponde com o número correto daquele chaveiro. O chaveirinho tem uma SID interna, uma chave interna, e essa chave é aplicada num algoritmo com o tempo, que gera a chave. Então, ao mesmo tempo, como é que a outra parte sabe que você tem o chaveirinho? Ela faz uma consulta nesse servidor central lá da RSA, passando o identificador do chaveirinho, que é público, e com esse identificador lá no servidor central, ele tem a chave interna, e ele consegue saber se aquela senha é a senha correta para aquele chaveirinho. Então, dar o OK funciona como um segundo fator de autenticação. A RSA, como eu falei para vocês, era sempre uma empresa muito respeitada, uma empresa que tinha um foco muito grande em segurança, e imaginava se estava meio longe disso daí. O que aconteceu em 2011? Aqui o artigo é grande, esse artigo da Wired, eu vou deixar o link aí na descrição se você quiser ler a história toda. Eu vou contar a história toda por alto, porque evidentemente ele conta muito caso, o que ele fez no meio do caminho, coisa e tal. Mas, enfim, um funcionário de um escritório na Austrália clicou num phishing scam, num e-mail que tinha uma planilha Excel que explorava uma fragilidade no PDF, no Adobe PDF, e que com isso instalava um backdoorzinho no computador do cara. Aí a coisa começa a ficar interessante. O que aconteceu? Ao mesmo tempo que tinha um grupo hacker, que aparentemente tinha feito phishing scam e coisa e tal, tinha usado isso, e conseguiu colocar lá um backdoor naquele computador daquele funcionário da RSA, o que eles repararam é que aconteceu o seguinte, além desse grupo de hackers, digamos, comuns, hackers do dia a dia atacando ali, apareceu um segundo grupo de hackers muito mais sofisticados, muito mais especializados, explorando a mesma vulnerabilidade. O que eles estão falando? Essa vulnerabilidade que foi usada é um backdoorzinho que tem o nome de poisonive. Era comum naquela época, hoje em dia acho que já tem coisas mais modernas, o Adobe PDF não tem mais isso, mas na época era uma coisa bem importante. O que eles estão suspeitando? Que, na verdade, esse tipo de ataque foi feito com a ajuda de, por exemplo, o que eles falam aqui, que foi feito com a ajuda do exército chinês, do exército da libertação, People's Liberation Army, que é o exército chinês, ele tem um grupo de pessoas, eles colocam aqui o nome do grupo em algum lugar, que justamente é especializado em fazer esse tipo de ataque. O que eles imaginam? Esse poisonive, esse backdoorzinho, deve ter sido feito por esse grupo militar, e ele é usado por vários hackers por aí. Então o hacker normal, ele sai distribuindo, sai fazendo phishing scan e coisa e tal. Mas quando o pessoal lá do exército chinês descobre que essa coisa caiu num lugar que é interessante, eles também têm acesso, eles também conseguem usar a coisa, e foram eles que foram muito mais longe nesse ataque. começaram a fazer o tradicional, uma vez que estavam já com acesso naquela máquina, daquele usuário, eles começaram a fazer um scan na rede, descobrir a topologia da rede, descobrir mais senhas, pegar senhas de privilégio mais elevado, usar outros exploits ali naquele momento, até que em um determinado momento, eles conseguiram comprometer justamente o grande servidor que tinha lá as seeds dessa chavezinha aqui de one-time password. Então em algum momento eles começaram a fazer isso, e começaram justamente a fazer, a drenar esse negócio. Então a chavezinha está aqui, ela tem uma seed que fica armazenada lá nos servidores, começaram a baixar todo esse arquivo de seed para um servidor externo, e conseguiram fazer isso, eles conseguiram pegar todas as chaves. Então na época foi realmente um escândalo, eles avisaram, olha só, essas chavezinhas todas estão comprometidas, isso foi avisado, coisa e tal, e embora você ter esse acesso não permita ainda um ataque, porque lembra, essa é a beleza da autenticação de dois fatores. Se você compromete um fator só, você não tem o acesso. Então lá onde se usa esse tipo de chave, tipicamente você tem o login e a senha, e mais a chave. A questão toda é, uma vez que você comprometeu um fator, meu amigo, comprometer o outro, fica um pouco mais fácil. Agora eles só tiveram o trabalho de comprometer o outro fator. E de fato fizeram isso com um ataque na Luke Heed Martin, que é uma grande empresa americana, especializada em foguetes, armas e coisa e tal. realmente eles conseguiram isso. Por quê? Porque ela usava o Secure ID da RSA, e aí eles, através de um outro ataque, esse pessoal conseguiu obter logins e senhas nos sistemas lá da Luke Heed Martin, e agora que eles tinham como gerar o segundo fator de autenticação, eles conseguiram de fato entrar. Na época, eles falaram que não teve nada, não foi nenhuma informação confidencial comprometida, mas, aquele negócio, a gente fica na dúvida, porque nesse tipo de situação, veja, essa empresa fabrica muitas armas até para o exército americano, então nesse tipo de situação, pode ter sido até que o exército preferiu não vazar que vazou a informação, não falar que vazou. Nesse tipo de situação, inclusive com a RSA, eles falaram que rapidamente a NSA, o FBI e a CIA entraram no circuito, e na verdade as decisões ali passaram todas para ser num outro nível, não era nem a empresa mais tomando as decisões, mas o governo tomando as decisões justamente por causa de muitos órgãos do governo americano usarem esse tipo de coisa. Esse tipo de chavezinha tem caído em desuso hoje em dia, porque a maior parte dos bancos tem usado o próprio celular, no celular você tem aplicativos que geram também essas on-time password, isso é uma forma interessante de você aumentar a segurança do seu sistema, não tenha dúvida, mas repara, meu amigo, se nem a RSA conseguiu se proteger desse tipo de coisa, esse troço é realmente complicado, esse tipo de segurança baseada em um grande servidor centralizado, com um monte de segredo, é uma coisa muito complicada mesmo. E é daí que você vê a beleza do próprio algoritmo da RSA, da chave pública e privada, que ela permite esse tipo de segurança de forma descentralizada, sem ter um servidor centralizado. Lembra, você protegendo a sua chave privada, você tem garantia de que outras pessoas são quem elas estão dizendo que é, sem precisar recorrer a um servidor centralizado. E isso dá uma vantagem muito grande em termos de segurança. você não tem um grande servidor em que alguém possa atacar e pegar todas as sementes, que é o caso no caso dessa OTP particular, e também no caso de vários outros sistemas, como por exemplo, Kerberos e outros dispositivos de segurança baseados em chaves simétricas, em que você precisa ter uma chave secreta, precisa ter um servidor com chave secreta. essa existência de um ponto único de falha gera realmente uma insegurança muito grande. Bom, com relação ao problema da infecção inicial, é só para dar um alerta desse tipo de coisa, ou seja, muitas vezes o que dá para entender dessa história aqui é que esses exércitos, no caso aqui eles estão dizendo que foi o exército chinês, mas é lógico que o exército russo também faz isso, o exército americano também faz isso, não tenha dúvida. muitos desses grandes exércitos, essas grandes empresas de segurança, de ataque cibernético, elas criam esses exploits que você encontra por aí, os hackers normais, digamos assim, os grupos de ataque, acabam usando esses exploits para fazer ataques focados exclusivamente em ganhar dinheiro, mas não tenha dúvida, esse pessoal está prestando atenção por trás, no momento que você consegue invadir uma empresa que gera alguma possibilidade de ataque real para um outro país, meu amigo, existe a chance de reutilizarem o seu ponto de entrada para fazer isso. Então realmente foi uma coisa bastante trágica em 2011, você pode ter certeza que se vazou informações da Luke Hiddmark para a China, certamente isso foi muito bem utilizado para fabricarem armas lá e para conhecerem esses projetos, então certamente foi uma vitória grande dos chineses isso daqui, se chegou a isso, porque como a gente sabe aqui, eles não falam nada, mas realmente mostra como é que essa abordagem do servidor centralizado para a segurança é uma abordagem ruim. Esse tipo de coisa, certificado digital é o futuro, assinatura digital, ter chave privada em dispositivos próprios é muito melhor do que esse tipo de coisa em que você requer um servidor centralizado. Eu explico esses esquemas todos de criptografia com mais detalhes lá no curso, mas tem vídeos aqui no YouTube também de graça, que se você quiser procurar aí, você encontra como funciona e realmente é um ponto muito importante para nós que buscamos desenvolver com segurança. Esse tipo de OTP é útil? Pode ser útil sim, principalmente que você já tem isso pronto e de graça hoje em dia usando, por exemplo, o Google Authenticator, tem o Altify também, tem outros concorrentes também que fazem isso, mas lembre-se, esse tipo de coisa sempre tem essa fragilidade do servidor central, então se você puder usar certificado digital é melhor. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.